Música Bom, pra quem não sabe, o Pato Ful começou tocando nos palcos alternativos de Belo Horizonte. Daí fechou o contrato com a gravadora, saiu da gravadora e agora está aproveitando o lado bom de ser independente novamente. Foi sobre isso que eu conversei com o John, saca só. Bom, nossa, estamos aqui na passagem de som, aquela correria, o primeiro show e vem acompanhar a gente aí. Música Eu costumo dizer que ser banda independente hoje em dia é muito mais divertido do que há 10 anos atrás e muitíssimo mais divertido do que há 20 anos atrás, que eu já estava lá. Música Eu tinha banda nos anos 80, Sexist Priest e várias outras bandas semi-clássicas de Belo Horizonte. Música Havia muito pouco o que fazer, se você tinha uma banda independente, você ia ficar marretando no hétero, assim, tentando fazer um show aqui ou ali e as pessoas simplesmente nem ouviam falar que você existia. Música Na verdade, a gente nesse estágio novo independente, é um pouco diferente dessa independência de início de banda. A gente gravou o disco nas próprias custas e depois a gente foi buscar uma distribuição que acabou acontecendo com a Sony, Sony MMG agora. Música As gravadoras, acho que elas estão perdendo muito aquela função de serem gravadoras mesmo, elas estão virando distribuidoras e é certo para aquelas bandas assim que estão vendendo muitos, muitos, muitos milhões de discos. Música 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 Música